Na redragon.store você vai encontrar mouse, mousepad, teclado, fone e tudo o que você precisar para o seu setup. E se você usar o cupom GABRIEL na hora de finalizar a sua compra, além de garantir 10% de desconto, todo o dinheiro arrecadado com o uso dos cupons será destinado a uma instituição de caridade. Então passe no primeiro link na descrição aqui, acesse redragon.store e faça suas compras usando o cupom GABRIEL. É isso, tamo junto. Mano, qual que é o maior emprego dos sonhos, tá ligado? Nosso aqui, pelo menos. Nosso aqui. Da nossa live aqui, tá ligado? Tanto da Twitch quanto do YouTube, tá? Eu tô olhando os dois chats. Às vezes a gente tá ao vivo na Twitch e no YouTube, eu tô olhando os dois chats, fica tranquilo. Aqui o que a gente vai fazer é, a gente vai jogar essa Copa do Mundo de profissões. Basicamente é isso, ok? Eu vou colocar 32, pra não ficar muito extenso. E aí, o que que acontece? Ó lá, escritor ou bartender? Qual dessas duas coisas vocês preferem ser? Vocês votam no chat com 1 ou 2, ok? 1 ou 2. 1 é o da esquerda, 2 é o da direita. Deixa eu ficar aqui em cima aqui, ó. A rapaziada tá pelo bartender, né? Cara, é que escritor você vai ganhar muito mais dinheiro, mano. Vamos tentar fazer uma média, que é o seguinte. Você ser... Mano, tipo assim. Viver bem. Você não é o auge da profissão, é só viver bem. Porque, tipo assim, o bartender, você vai ganhar bem menos dinheiro, pô. Fazer drink é muito mais legal, mas não é muito mais legal fazer isso todo dia, pô. Você vai ter que fazer drink todo dia, mano. E escritor, você pode escrever um livro de, mano, 50 anos de cinza. Depois você escreve, mano, um Game of Thrones. Entende o que eu tô querendo dizer? Você pode fazer várias coisas diferentes. Escritor é arriscado, não é garantido. Não, mas eu tô falando que você é bem-sucedido, entendeu? Em todas as profissões que a gente for julgar, a gente vai julgar que você é bem-sucedido. Não o nosso maior da história! Mas você é bem-sucedido. Tu faz um mangá, tu pode escrever um filme. Exato, mano. Tem muitas opções, mano. Imagina só a criatividade depois de um mês. É só fumar maconha, pô. Só fumar maconha, rapaziada. Pelo amor de Deus. Tá, então beleza. Então beleza. Então aparentemente vocês preferem ser bartender? Bartender come mais gente? Tá maluco? O bartender, ele fica temperando a carne dos outros. O bartender, ele é o churrasqueiro. Ele fica preparando as carnes pros outros ficarem ali, ó, comendo a carne. O bartender deixa as mulheres bêbadas, faz os drinks pras mulheres. Aí chega um cara com uma Porsche. Fala, oi, gato, vamos ali, eu tenho uma Porsche. Aí as minas vai com o cara. E ainda você temperou, porque você deixou elas no jeito ali pra ele. Pelo amor de Deus. Mas tudo bem, quer ser bartender, beleza. Beleza, quer ser bartender, vira bartender. Vamos ver a próxima rodada aqui. Arquiteto ou físico? Aí é fisicalista, né? Mas aí é físico, tá ligado? Aí é arquiteto, né? Aí acho que aqui todo mundo tá pelo arquiteto, né? Arquiteto é muito mais da hora, mano. Pô, eu acho que eu teria jeito pra ser arquiteto, mano. Tirando a parte da matemática, eu acho muito maneiro a arquitetura, velho. Porque eu gosto de criar, eu gosto de fazer, eu gosto de ver as coisas diferentes, tá ligado? Acho que arquitetura tá todo mundo pelo arquiteto aqui, né? Físico morre tudo pobre. Pois é, não tem mais o que fazer. A lei da física já existe, né? Você vai ser físico pra quê? Policial ou maestro? Mano, maestro. Pelo amor de Deus. Não vem falar que vocês queriam ser policial, não, cara. Vocês querem mesmo todo dia sair de casa tendo a chance de morrer? Mano, vocês estão malucos da cabeça. Vocês estão indo de policial, eu não acredito nisso. No 1 você vai aparecer no X-Racing. Tá maluco, velho. Não, policial eu não seria nem fudendo, velho. Mano, eu acho você ser maestro muito mais da hora, mano. Você ganha mais dinheiro sendo maestro. Você fica famoso e tudo mais, tá ligado? Eu acho que você vai ser muito melhor de vida sendo maestro do que você sendo policial. Mano, policial, você vai ter que morar numa casa toda fudida. Vai ter que andar de boné e óculos pro resto da vida, porque ninguém vai poder te reconhecer na rua, porque você é policial. A sua filha e a sua mulher, a todo momento pode acontecer um atentado com elas, porque você é um policial. Você vai prender os bandidos, os bandidos no dia seguinte vai ser solto. Você vai ter que andar com uma pistola vagabunda na cintura, com um carro que nem blindado é. Caraca, eu sei sério, mano, não é possível que vocês querem ser policial, não, mano. Se for no Brasil, eu não quero, então. Mas é no Brasil, pô. É no Brasil. Ah, vai ser policial no Japão. Aí, beleza. Isso no Brasil, mas eu posso sair em outro lugar. Não, ser aqui, pô. Ser aqui. Depende de qual polícia. Ah, mesmo assim, eu acho que é um risco muito grande. Tá, mas tudo bem. Vocês preferem polícia ou eu vou de polícia? Beleza. Se vocês preferem polícia, vocês vão de polícia. Quem vai morrer é vocês, mano. Essa live é democracia, mano. E aí? Engenheiro ou açougueiro? Engenheiro, né? Todo mundo vai pra engenharia aqui, né? Buncher é legal, né? O açougueiro é legal, mas tipo... O açougueiro, ele fica vendo a parte crua das paradas, né? Ele não, né? A carne não tá nem pronta. Então, acho que ser engenheiro é mais da hora. Ganha mais dinheiro, né? Tem tudo isso aí. Então, tamo pelo engenheiro. Dublador ou salesperson? Ah, vendedor. Vendedor. Você prefere ser dublador ou vendedor? Eu acho que dublador é muito da hora, mano. Pô, caraca, velho. Mano, eu acho que se eu pudesse viver várias vidas, eu ia ser uma profissão em cada uma delas, mano. Eu devo ter escolhido ser youtuber nessa, tá ligado? Ou ser vagabundo, né? Dá na mesma. Mas, tipo assim, dá vontade de ser dublador, dá vontade de ser pianista, dá vontade de ser arquiteto, dá vontade de ser tudo, mano. Vendedor tipo Casbahia ou Pablo Marçal? Acho que é mais a vibe do Pablo Marçal, no sentido de que você vende coisas maiores, tá ligado? Que dão mais dinheiro. Mas, ainda assim, eu acho ser dublador muito da hora, velho. Então, vamos lá. Vocês estão comigo. Fotógrafo ou linguista? O que é linguista? É professor de português, provavelmente, né? Linguista, provavelmente, é professor de português, né? Porque linguista, no caso, é quem passa a matéria sobre o idioma nos Estados Unidos. Aqui é fotógrafo, né? Um, eu sou tarado em fotografia. Então, fotografia é legal, né? Ainda mais se você for um fotógrafo da... Sei lá, da Globo, desses negócios. Que você, tipo, mano, vai lá na Champions League pra ficar fotografando os jogadores e poder assistir o jogo ao mesmo tempo, sabe? Acho da hora. Então, fotógrafo. O brinco tá tranquilo. Presidente ou músico? E aí? Vocês preferem ser presidente ou vocês preferem ser músico? Eu prefiro ser músico. Eu prefiro ser músico, mano. Vocês estão malucos que vocês estão falando de presidente, mano. Vocês não sabem o que vocês estão falando, mano. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo da sua vida, mano. Vocês não fazem a ideia do que vocês estão fazendo da sua vida. Irmão, você ser presidente, você pode tomar um tiro a qualquer momento. Primeiro de tudo. Ou você vai tomar uma facada no bucho, ou você vai tomar um tiro no coco, ou você vai tomar um tiro na orelha porque você desviou. Com a benção divina que você desviou. Tá maluco, mano? Você vai ser presidente e você vai... A mídia vai encher seu saco. Vai falar que você é bandido. Vai falar que você é um monte de merda. O povo vai te odiar. Você não vai conseguir ir ali e comprar uma coxinha. Você tá maluco? Pô, ser músico, mano. Você vai fazer umas músicas muito fortes. Vai fazer show lotado, vai ter fã. E músico não, o John mandou um salve. Mas o John é o maior da história. Eu tô falando, tipo assim, você ser mediano, entendeu? Não vou ser o maior da história. O Michael Jackson teve problema. Os caras que é o mais que explica de tudo, tem problema. Mas os caras que não é o maior de tudo, eles vivem, mano, como uma realeza. Eu prefiro ser o Matuê do que ser o Lula. Eu prefiro... Eu, eu, eu... Eu prefiro ser o Matuê do que ser o Lula. É músico, mano. É músico, gente. Pelo amor de Deus. É músico, é músico, é músico. Tá louco, mano. O presidente é loucura, gente. É loucura. Youtuber ou CEO? E aí, a gente não tá falando necessariamente desses dois, tá? A gente tá falando numa média. É sempre numa média, ok? Ser CEO? É, então, eu acho que se você for CEO de uma empresa realmente grande, né? A diferença fica absurda, né? A diferença fica absurda. É que depende de qual youtuber você vai ser, qual CEO de qual empresa você vai ser, tá ligado? Cara, é dois. É dois. A média seria tu? Não, acho que não. Acho que não. Eu acho que eu não seria a média, não. Quer dizer, eu não sei se eu sou a média do youtuber. Talvez eu seja a média dos youtubers, sim. Porque eu sou a média dos youtubers. Tem os youtubers que ganham pra caralho. Tem os youtubers que ganham muito pouco. Eu acho que eu tô na média ali. Eu ganho na meiuca. Aí é provocação. Youtuber também dá dinheiro. É, então, eu acho que se eu pudesse escolher, eu seria CEO. Não, vota aí, cara. Vota aí. É um ou é dois? CEO ganha mais? CEO ganha mais, sim. Dois. A rapaziada foi pelo dois. A rapaziada foi pelo dois. Ser CEO de uma puta empresa é diferenciado. Ator ou pescador? Mas aí, realmente, não tem muito o que fazer, né? O pescador, coitado do pescador, né? Aplausos pro pescador, mas... Ser um ator é muito mais da hora, né? Ser um cantor ou ser um carpinteiro? Rapaziada, eu vou fazer um bagulho que é o seguinte. Eu vou passar o carpinteiro, tá? Eu vou passar o carpinteiro. E aí, o cantor fica lá no mesmo do músico. Pode ser? Porque tem o bagulho do músico lá. E aí, naquele do músico, já vai entrar o cantor. E aí, aqui, eu vou passar o carpinteiro, ok? Porque senão vai ficar músico e cantor, vai ficar meio paia. Então, eu vou passar o carpinteiro. E aí, aquele lá, que é o músico, vai fechar já os dois. Doutor ou técnico? Cara, eu não sei o que é exatamente esse técnico, né, mano? Mas não é de futebol, nem de basquete, nem nada. Mas acho que, independente do que seja, todo mundo vai preferir ser doutor, né, mano? Doutor é muito massa, tá ligado? Doutor é muito massa. Tirando que você vê muito... Ah, é muito sofrimento, não? Caraca, doutor é muito sofrimento, velho. Ah, o técnico é eletricista? Ah, não, não. Então é doutor, pelo amor de Deus. Não, eletricista é paia. Juiz ou tatuador? Caraca, velho. E a foto desse juiz americano aí, que ele é mó fofinho, né, mano? Juiz, né, mano? Juiz. Você seria o Alexandre de Moraes? E aí? Ah, eu acho da hora você ser juiz, mano. Você falar, mano, eu quero banir o WhatsApp do nada. Passam a ler. Eu vou escrever um bagulho aqui que tá proibido o WhatsApp. E aí, o WhatsApp fica fora do ar dois dias no Brasil. Os juízes no Brasil fazem isso, mano. Juiz, juiz, juiz. Tem mais molho, né, se ser um juiz. Mecânico ou eletricista de novo? Então, pô, vai ser mecânico. Cientista ou designer gráfico? Eu prefiro ser designer gráfico, mano. Eu acho mais maneiro você trabalhar com design gráfico do que você trabalhar com... Ai, gotículas de partículas, de químicos, de... Tá ligado? Ai, deixa eu ver aqui no telescópio aqui as partículas desse sêmen. Ah, toma no c... Um pra descobrir a cura. É, você vai descobrir grande a cura mesmo. O dia que você descobrir a cura, vão te matar. Pô, do nada, do nada, você vai só... Vai só sofrer um acidente. Vai se vazar no seu no grupo da família. Ai, você vai banir o WhatsApp do Brasil e depois coloca o WhatsApp de volta. Vai ser nada de coberta, cara. Que específico. Do nada, você vai sumir, mano. Vocês preferem cientista? Tudo bem. Vocês preferem cientista? Tudo bem. Aqui é uma democracia. Jogador de futebol ou barbeiro? Ai, chegamos, chegamos, hein, mano. Chegamos, chegamos. Aqui não vai ter como. Esse jogador de futebol vai vir pra as cabeças. Vamos falar... Vamos fazer um bagulho que é o seguinte. Jogador de futebol vai ser o vencedor. Jogador de futebol vai ser o vencedor. Pra ter uma competitividade, vamos aceitar que futebol, que jogador de futebol é o vencedor e vamos votar no barbeiro pra ter uma competição, pra ter uma disputa. Porque eu acho que se nós passar o jogador de futebol, o jogador de futebol vai ganhar de tudo, mano. Mano, vamos aceitar. O jogador de futebol ganhou. É a melhor. É a melhor. Só que aqui a gente volta na outra pra as outras poderem disputar entre elas, mano. Porque senão, isso aqui vai ganhar de tudo. Não vai ter graça. Acabou o vídeo aqui. Acabou a live. Vou fechar a live, entendeu? A gente já aceitou. Futebol é o que vai ganhar. Mas aqui a gente passa o barbeiro pra ter, tá ligado? Mas mesmo jogando o Criciúma, mano, o Criciúma não é a média, pô. Isso, exato. A gente vai ver agora quem vai disputar o segundo lugar, ok? O que ganhar do resto, a gente faz uma disputa só. Jogador de futebol e esse pra ver qual que vocês preferem. Pode ser? Porque eu sei que o jogador de futebol vai desbalancear a parada, mano. Então vamos lá. Vamos de barbeiro aqui. E aí, no final, a gente vê qual que vai ganhar e disputa contra o futebol. Astronauta ou veterinário? Eu prefiro ser astronauta. O astronauta mediano, você vai ganhar o dinheiro da p*** pra você nem sair do planeta. E o veterinário? Eu já quis ser veterinário. A gente pensa, pô, veterinário é mais legal, vai cuidar dos bichos, vai cuidar do c***. Você vai ficar vendo o bicho morrer. Você vai ficar vendo o bicho morrer. Você vai ver cachorro com dor, gato com dor, passarinho com a pata quebrada. Nossa, é só tristeza, mano. Só tristeza, tá maluco. Astronauta, mano. Então vamos lá. Policial ou carpinteiro? Cara, eu acho que carpintaria é muito maneiro, velho. Eu acho bem maneiro, mas é que vocês vão pro policial, né? Porque vocês são um bando de vagabundo. É, tá todo mundo indo no policial, então tudo bem. Tudo bem, mano. Mano, se vocês querem ser policial, tranquilo, pô. Arquiteto ou bartender? Arquiteto, né? É arquiteto aqui? Tá todo mundo comigo ou não? Eu acho que arquiteto é muito mais da hora. Você ganha mais dinheiro. Você é, mano, muito mais reconhecido, tá ligado? É um? Então beleza, então é um. Barbeiro ou juiz? E aí, rapaziadinha? Barbeiro come mais gente. Se for pra seguir a lógica dos caras, é porque a lógica dos caras é quem come mais gente. Barbeiro come mais gente. Mas juiz é mais, mano, você tem mais moral, né? Você tem mais um molho ali. Você vai dar mais orgulho pra sua família, tá ligado? Você sendo um juiz do que você sendo um barbeiro. Na onde, rapaz, o barbeiro come bem mais mulher que um juiz? Mas bem mais. Isso nem se compara. Você achar que não, você é maluco. Porque o juiz, ele tem que viver regrado. Porque o juiz, ele não pode sair metendo louco pra cima de todo mundo. Porque a chance dele perder a cadeira dele é gigante. O juiz, ele tem que ter o bagulho... Como é que é o nome daquele bagulho lá? Não sei o que, na moralidade. Você não pode sujar o seu cargo. O juiz não pode ser... Vazar uma foto do juiz no puteiro. Não pode vazar uma foto do juiz com seis mulheres, com três mulheres no motel. Isso não pode acontecer. Entendeu? Mas tudo bem. Mas tudo bem. Dito isso, ser juiz, eu acho que é mais maneiro. Cientista ou dublador? Eu nem sei como é que cientista veio parar aqui. Mas eu prefiro ser dublador. Beleza. Tá todo mundo comigo. Tá todo mundo pela dublagem. Então, dublador. Dublador. Beleza. CEO ou músico? E aí, rapaziada, o músico é junto com o cantor. Então, mano, isso aqui é você, sei lá, mano. Você ser o Matuê ou você ser o Apolinário da Polishop. É tipo isso, tá ligado? Você prefere ser o dono do Madeira Madeiro? Ou você prefere ser o Matuê? É, você prefere ser o Hariel? Ou você prefere ser, mano, sei lá, o Semenzato? O dono da Chilibin? Sei lá. Eu acho que o CEO você ganha mais dinheiro, mano. Eu acho que ainda assim você ganha mais dinheiro. É, você prefere ser o Elon Musk? Ou você prefere ser o... Quem que é no nível do Elon Musk na música? A Taylor Swift. O Drake. Você prefere ser o Elon Musk ou o Drake? Eu prefiro ser o Elon Musk, eu acho. Eu prefiro ser o Elon Musk. Uma burocracia ser CEO? Ah, depende, mano. Muitos desses caras, eles só vão lá uma vez no mês pra ver como é que tá as paradas. Ele é o homem mais rico do mundo, pô. Então, mano, tô falando no nível do cargo, entendeu? Travis Scott. É, a maioria tá pelo CEO. Caraca, mano. Então ser CEO de uma grande empresa ganhou em ser músico, mano? Creio que tem 150 milhões de fortuna. É, muito dinheiro. Mas tudo bem. Votaram no CEO. Engenheiro ou fotógrafo? E aí? Eu acho que você... Eu prefiro ser engenheiro, mano. Mas eu acho que fotógrafo é uma profissão mais de vagabundo. Combina mais comigo, tá ligado? Eu acho que fotógrafo você é meio vagabundo, tá ligado? Você é mais tranquilo. Você tem um horário mais... Você faz seu horário, entendeu? Tirar umas fotinhas ali, pá. Ser engenheiro é muito B.O. pra resolver, né, mano? Fotógrafo da Playboy. Então, mano. É, tem essa, né? É que você vai tirar foto do que todo mundo já vai ver, entendeu? Tipo, não tem muita diferença, mano. Eles preferem ser fotógrafo? Então tudo bem. Sou fotógrafo e não sou vagabundo. Disse o vagabundo. Astronauta ou mecânico? Cara, eu prefiro ser mecânico. Eu prefiro ser mecânico, mano. Tipo assim, você ser um mecânico da hora, eu acho que é muito melhor do que você ser astronauta, mano. Eu votei no astronauta contra veterinário, porque veterinário é uma profissão muito triste. Mas tipo, mano, mecânico, anda só de carrão, véi. Caraca, você pega, mano, pega um Monza 92. E deixa o bagulho todo chavozão, mano. V8. Mete umas carenagem, tá ligado? Ô, mano, mecânico eu acho da hora, mano. Astronauta, você vai pra Marte e você não vai voltar mais, cara. Parabéns. Astronauta é legal. Você vai pra Marte e fica lá. Entende o que eu tô querendo dizer? Imagina tu ir numa missão igual o Interestelar. É, e voltar e sua filha ser mais velha que você. Bem bacana, tá morrendo a sua filha agora. Você nem viu ela crescendo, você não viu nada. Uma mina na escola bateu nela no intervalo e você não tava lá pra ajudar. Porque você tava lá na puta que pariu do buraco negro. Parabéns. Imagina você modificando o seu Lancer. É, eu acho o Lancer um carro feio, mas eu entendo quem gosta. Os caras querem ser astronauta pra cagar e ver a bosta boiando. Pois é. Não tem como fumar na Lua. Pois é, mano. Você vai ser astronauta e você não vai poder nem jogar um truco, não vai poder queimar um bong, não vai poder nem acender um Nargas, fumar um pod, acender um cigarro. Não vai poder fazer nada, mano. Vida ruim do caralho. Mano, mecânico, velho. Mecânico. Eu não vou deixar esse astronauta ganhar, não. Tá doido. Ser um doutor ou ser ator? Acho que tem a menor comparação aqui. Acho que é ator. Vocês estão comigo? Ator, né? Muito mais da hora. E aí? Ser CEO ou ser fotógrafo? CEO, né? É um aqui, né? Todo mundo vai votar de CEO. Esse CEO ganhou... O que ganhou mesmo? Ganhou de músico, né? É, vai ganhar de ser fotógrafo. Ser policial ou ser arquiteto? Vai lá, mano. Vota nesse policial aí. Vota em ficar cheirando suvaco de bandido. Vota em ficar fazendo randandã de polícia atrás de bandido. Vota em botar a sua vida pra jogo enquanto a sociedade fala que você é um merda. Policial nos Estados Unidos ou no Brasil? No Brasil, pô. Sendo policial, tu seria um PM do Rio de Janeiro ou FBI? Caraca. Não, nenhum dos dois. É uma média, entendeu? É uma média. Mas qualquer policial, tu se foda igual, cara. Qualquer policial, você vai se foda igual. Você vai ver bandido ser solto. A não ser que você seja bandido também. Ser policial é só derrota. Se você for bandido, aí beleza. Porque você vai prender os bandidos, vai soltar os bandidos. Vai ficar tranquilo. Vai chegar nos seus amigos e vai falar Pô, vou prender vocês, mas eu vou soltar vocês. Agora, se você é um cara de bem, que acha que você vai ser policial pra salvar o planeta, proteger as pessoas, você tá fudindo. Porque o que vai acontecer é que você vai proteger as pessoas, as pessoas não vão te proteger. As pessoas vão te entregar, as pessoas vão falar que você tá cometendo crimes, vai falar que a pessoa é de menor, vai tentar ajudar o bandido a fugir de você e tacar alguma coisa na frente do seu carro, da sua moto, tá ligado? Policial é top, só não é valorizado. Então, mas a gente tá falando disso, pô. Você não vai ser valorizado. Você prefere não ser valorizado? Então tudo bem, tudo bem. Vocês querem muito ser policial, mano. Vocês deviam estar prestando concurso aí, velho. Ator ou dublador, né? Ator, não tem comparação aqui. Ser juízo ou ser mecânico? Cara, é que depende, mano. Depende, mano. Qual que é o nome daquele cara que mexe só com Porsche? Ô, eu queria ser o Akira Nakai, velho. Eu queria ser o Akira Nakai, mano. Eu queria ser ele, velho. Esse mano aqui, ó. Mano, ele só mexe com Porsche. Ele é um mecânico, pô. Ele vai lá, tá ligado? Ele vai lá, pega a Porsche dos caras e deixa do jeitinho dele, tá ligado? Chavosa. Do jeito que ele quiser. Entende o que eu tô querendo dizer? Não era a média? Mas, pô, não tem comparação da média de mecânico com a média de juiz, pô. O chat do nome é todo bolsominion e ele também. Mas ele não entende isso. Eu sou bolsominion, não, mano. Eu não tô falando mal da polícia. Eu tô falando que você ser policial é loucura, mano. Tem que ter coragem, tá ligado? Esse é o meu ponto. Mas aqui é juiz ou mecânico. Você sei como é que é o nome daquele maluco lá que tinha um... Era um evo? Não, como é que era? Ele tinha um... Como é que é, cara? Todo mundo fala. Lá do Japão. Aquele maluco do Japão lá que falam que... Nagata. Smokey Nagata. É o Supra, né? Ele tinha o Supra. E aí? Você ser esse cara aqui ou você ser o Alexandre de Moraes? E aí? Eu prefiro ser Smokey Nagata, mano. Eu, eu, eu. Prefiro, tá ligado? Pô, você pega lá o seu... O seu belo Supra. Deixa o bagulho com, mano, seis mil cavalos. Sai acelerando. Quebra todos os radars. Ninguém nem vai atrás de você porque não vai conseguir te pegar de todo jeito. Ai, mano. Eu acho... Eu acho mais da hora você ser o mecânico, mano. Mas, tudo bem. Quer voltar no juiz? Quer voltar a juiz? Ainda assim, vocês são juiz. Esses carros nem existem no Brasil, mano. Não era BR. Tá, me fala um bom mecânico no Brasil. Eu não tenho conhecimento, cara. Eu tenho conhecimento dos caras de fora. Eu tô citando só o Alexandre de Moraes de juiz também. Não sei se você percebeu. Eu não conheço outro juiz além dele. Beleza. Beleza. Se você quer juiz, então é juiz. Se quer juiz, então é juiz. Policial ou você ser CEO? E aí? Ah, as cadelas da farda. Vai lá. Vai lá. Volta no policial aí, seus cadelão. Cadelão de farda. Vai lá. Volta aí na polícia aí agora aí. Volta aí na tua polícia aí. Vai lá, seu policial. Vai. Vai lá. Vai lá, seus trouxas. Eu vou ficar no alto do prédio da minha empresa aqui só olhando você se matar lá embaixo. Tentando prender os mendigos da Clacolândia. Vai lá, seu policial. Vai. Eu vou ser policial pra te matar. Qual é? Qual é? Nó, eu sou o GCM e te acompanho. Parabéns, mano. Você é corajoso. Mano, eu não tô falando mal da profissão. Eu tô falando que você escolher ser, sendo que você podia ser um CEO, é loucura. Você prefere ser CEO de uma empresa ou policial? Ah, eu prefiro ser policial. Parabéns, irmão. Você é louco da cabeça. Você é louco. Mas eu te respeito, mano. Tá certo mesmo. Se acontecer alguma coisa comigo, eu vou ligar pra um policial. A questão não é essa. Eu não tô falando mal da polícia. Eu tô falando que você escolher ser um policial é um bagulho muito maluco, velho. Tá doido, mano. Você é mal valorizado. Você recebe pouco. O povo fala mal de você. A mídia fala mal de você. O seu comandante provavelmente é corrupto. Você vai prender os caras, os caras vão ser solto. Vou ser policial pra te revistar e passar a mão no seu pinto. Que isso? Vai ser fã do Luiz Henrique? Fala pra mim, Luiz Henrique. O que você já fez na sua vida? Vamos ser fã seu. Vamos ser fã seu. Eu me comprometo a ser seu fã. Me fala alguma coisa que você já fez na sua vida aí. Vamos ser seu fã, mano. Vamos ser seu fã. Todo mundo aqui da live. Todo mundo aqui da live. Vamos ser fã do Luiz Henrique. Brabo. Esse é brabo. Elon Musk é um merda. Mas o Luiz Henrique do meu chat do YouTube aqui, ele é brabo, rapaziada. Vamos ver aqui os feitos dele aqui que ele já deve ter feito grandes coisas na vida dele. E aí a gente vai virar fã dele agora, demorou? Tô brincando, viu, Luiz Henrique? Tamo junto, mano. Eu te respeito. Se você não gostar dele não, mas tá tudo tranquilo. Ele tá só fazendo aqui uma brincadeira. Dito isso aqui, vocês preferem ser policial mesmo assim? Eu me perdi na votação aqui. É dois? É dois? Tá, beleza. A maioria da galera prefere ser... Prefere ser CEO. Graças a Deus, se policial perdeu, mano. Não é possível não, mano. Ser ator ou ser juiz? E aí? Se discordar de você, você fica bravinho. Tá certo, tá certo. É que você tá levando muito a sério o que eu tô falando. Será que é uma live de entretenimento, cara? Calma. E aí? É ator, né, mano? Juiz é muito B.O., velho. Juiz acha que é muito B.O., tá ligado? Juiz é bom porque manda em tudo. Em tudo, não. A não ser que você seja o Xandão. A galera foi pelo ator. E aí, agora, vamos lá. Ser ator, um ator legal, ser o CEO legal. Os dois da foto. Os dois da foto. Você prefere ser o Will Smith ou o Elon Musk? É que o Elon Musk tem um problema do Elon Musk ser meio maluco da cabeça. E aí a galera tira ele pra Cristo. Mas, tipo assim, vai. Vamos supor que não é ele. Que é o Bill Gates. Vai, o Bill Gates, gente. O Bill Gates é um anjo. Nunca fez nada. O Bill Gates. Você prefere ser o Bill Gates ou ser o Will Smith? Eu prefiro ser CEO, tá? Eu, particularmente, prefiro ser CEO. Eu acho muito da hora, né? Você ter uma empresa e tal. Todos esses bagulhos. Produzir coisas pra humanidade. Eu acho maneiro. Ser ator, eu acho maneiro também. Lógico, não é à toa. Os dois aqui estão na final. Mas, eu preferia ser CEO de uma empresa pica do que ser um ator pica. Eu preferia. Até porque eu prezo pela minha privacidade. Eu sei que falando isso, eu sendo um cara que produz vídeo pra internet soa meio contraditório. Mas, eu não luto pra ser a pessoa mais famosa do país, tá ligado? Eu não luto pra isso. Esquece. Se você me oferecer muito dinheiro pra não aparecer nunca mais, eu aceitaria. Então, tipo, eu gostaria de ser CEO. Não ser muito exposto. Só ser rico. E ninguém saber quem eu sou. Ser rico e ninguém saber quem eu sou. Do que ser um ator que, mano, você não pode ir num shopping, você não pode ir na praia, você não pode ir pra lugar nenhum. Porque vai ter paparazzi, vai ter um monte de B.O. Tá ligado? Vocês são adolescentes, mano. O Luiz Henrique tá pra real, mano. O Luiz Henrique tá pra real. Vocês ficam falando que eu que fico bravo quando alguém discorda de mim. Mas eu tô fazendo pelo meme. O Luiz Henrique tá puto real no chat, mano. Ele tá bravo até agora com isso aí, velho. O que foi, Luiz Henrique? Fala com a gente, mano. O que aconteceu com você, mano? Tá bem, mano? O que tá acontecendo? Desabafa com a gente aí. Eu não sei o que aconteceu com o Luiz Henrique. O Luiz Henrique tá xingando o chat até agora, mano. Tá chamando todo mundo de adolescente. Mas eu não entendi. Eu não sei o que ele falou. Eu não sei qual que é o ponto dele. Te chamou de velho? Não, mas eu sou velho mesmo. Graças a Deus. Tô ficando velho, né? Velho, velho, eu não sou. Mas é que eu não entendi qual que foi o ponto dele. Eu queria entender porque ele tava chamando todo mundo de adolescente, pô. Ele ficou paco com alguma coisa real. Só que ele só fala alguma coisa quando a gente não tá falando com ele. Agora que eu tô falando com ele, ele não fala nada no chat. Aí quando a gente vai pro conteúdo, aí eu olho pro chat e ele tá falando lá sozinho, que nem um doido. Ele tá puto com você? Mas o que eu fiz? Eu tô falando de sacanagem, Luiz Henrique. Fica sentido não, mano. Eu tô falando de sacanagem, tá ligado? Eu acho que ele é gay. Dito isso, ser CEO, né? Ser CEO aqui. E aí, mano, a parada vai ser a seguinte. Entre você ser o CEO de uma empresa pica e você ser um jogador de futebol, todo mundo vai escolher ser jogador de futebol. Os caras tão comparando a Microsoft com, sei lá, qual é a empresa do Elon Musk. Ha, 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 Tesla. Caraca, mano, o cara não gosta mesmo do Elon Musk, velho. Ele não gosta, na moral. O que o Elon Musk te fez? Ele comeu sua irmã? O Elon Musk te abandonou na infância? O que o Elon Musk te fez? Deixa eu colocar uma foto do Elon Musk aqui. Ele vai ficar puta. O que o Elon Musk te fez, mano? Desabafa pra gente aí, cara. Ele passou a mão na sua bunda e deu risada. O que ele fez pra você? Aconteceu nada, mas vocês são dodóis da cabeça. Você tá chamando todo mundo de adolescente do Adore da cabeça de graça, mano. Eu não entendi, velho. Por que você tá bravo? Você tá bravo real, pô. Eu queria entender por que você tá bravo. Luiz Henrique mandou 5 reais. Minha mulher me traiu. Peguei no flagra em casa. Tô estressado. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Então é isso, rapaziada. Então é isso. Tá perdoado, Luiz Henrique. Tá tudo em casa, pô. Quem nunca foi chifrado nessa vida? Você já reparou que tem vários vídeos aqui no canal com comentários de vários dias antes do vídeo ser postado? É porque esse é um dos benefícios de você ser membro aqui do canal. Se tornando membro aqui no canal, você tem acesso a vários vídeos e shorts antecipadamente. Sim, você pode assistir os vídeos dias antes dele ser postado aqui no canal. Além de você ganhar um cargo exclusivo do nosso Discord e emotes pra você usar tanto nos comentários quanto no chat ao vivo. Falando em ao vivo, você também tem acesso a todas as lives, inclusive as antigas, completas, sem corte nenhum. E o mais da hora disso tudo é que eu sigo todos os membros no Instagram. Sem sacanagem, pra você que já é membro ou acabou de se tornar membro, é só você entrar no canal, procurar a aba Comunidade, e lá tem uma publicação exclusiva pra você deixar o arroba do seu Instagram. Você deixar no seu Instagram lá e eu te sigo na hora. Então quem quiser fortalecer aqui no canal e ter todos esses benefícios, vira membro aí. E se você estiver um tempinho sobrando aí, clique em algum desses vídeos que tá aparecendo aqui do lado. Eles tão muito da hora.